Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas, ha 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 Mas, mas o céu é o Léo da 17, sucesso com a mulher A Mãe é o Léo da 17, sucesso com a mulher Cada hit na favela vai, é um terremoto 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 E esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas E esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas E esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas E esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas E esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas E esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas E esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas E aí